Fala aí, galerinha! Tudo bem? Você já me conhece, eu sou o chefe Alexandre Alarcão e hoje eu tô aqui pra te contar se vale ou não vale a pena ser um youtuber. Assiste aí! Vou te explicar algumas coisas pra você não dar burro em ponta de faca, digamos assim, né? É um ditado muito popular. Pois é, galera, quando eu comecei, na verdade, foi através de um grande amigo, eu não entendia nada, não sabia nada sobre o YouTube. E aí um grande amigo me disse assim, olha, Alexandre, monta um canal, porque hoje em dia é bacana, é lucrativo, dá dinheiro. E aí eu fiquei pensando, será que é verdade mesmo? Bom, vamos ver isso aí na prática. Aí eu falei, não, deixa pra lá, vai ter muito gasto. Enfim, já quero mandar um beijão ao Fernando Silva. Hoje em dia ele mora em São Paulo, ele trabalhava comigo, ele trabalhava no estoque da loja em qual eu ministrava curso. E eu também, gente, eu na minha vida, eu só não ministrei cursos, não. Trabalhei como atendente de loja. Bem antes de eu sonhar em dar curso pra vocês, aos 14 anos, eu já trabalhava em barracões de escola de samba. Colava adereço, fazia carros alegóricos. E isso foi muito legal, porque eu tomei experiência pra fazer alguns efeitos, como o cenário que eu montei, né? Acabei montando o cenário por experiências de carnaval. Isso foi válido. Tudo é válido na sua vida. Principalmente quando se fala a nível profissional. Vamos lá, com calma. E aí, nesse período, eu trabalhei no carnaval. Logo depois, gente, eu tive um emprego na Colourbe. É, varrendo rua. E eu vou falar um negócio bem sério pra vocês. Independente de qualquer trabalho, todo trabalho é válido. Só que no primeiro dia que eu fui trabalhar na Colourbe, eu achei que eu ia trabalhar naqueles carros, né? Recolhendo lixo. E era pra varrer a rua. E eu falei, Deus, não é isso que eu quero pra minha vida. Independente, eu quero algo artístico. Eu já gostava muito de teatro, de câmera, de televisão. E aí, minha mãe ficou um pouco chateada, porque eu acabei saindo do emprego e já me dediquei à parte do teatro. E aí, sabe que fazer teatro aqui no Brasil é difícil. Ainda mais, ó, por causa da cor, né? Isso aí é uma coisa muito séria. Bom, não vou entrar nesse mérito. Aí, eu estudei teatro durante quatro anos. Fiz várias peças, tanto adultas como peças infantis. E isso foi um grande know-how pra poder estar aqui falando com você, né? E aí, logo depois, a parte do bolo, na verdade, foi um dom divino. Eu comecei a fazer bolo para os meus primos, Augusto e a Ágata. Um beijo bem grande, os filhos da minha tia. E pra família. E aí, eu comecei a gostar disso. Opa, que legal. Só que viver de bolo também era muito complicado. Aí, veio uma parte mais de produção. Eu comecei a alugar estabelecimentos na Ilha do Governador e criar desfiles de moda, fazer concursos de beleza. Eu queria estar no palco, gente, de qualquer maneira, né? Aí, logo depois, eu comecei a jogar mais esse lado de bolo a nível profissional. Trabalhar em confeitarias, trabalhar em padarias e pegar mais prática. Fiz cursos, a gente tem que fazer curso, gente. Tem que estudar. Aí, eu fui lá pra loja, comecei a dar curso. E comecei a dar curso e trabalhar ao mesmo tempo. Já fui atendente do balcão. Trabalhava no estoque também. Tomava conta de centro culinário. Já fiz de tudo na vida. Aí, foi muito legal. Experiência, né? E eu comecei, nesse período, a me interessar por edição de vídeo e Photoshop. E aí, uma vez, um amigo meu falou assim, Alexandre, eu não tô entendendo nada. Você mexe com bolo, parece que tá dando tiro pra tudo quanto é lado. Você fez teatro, faz bolo, dá curso e ainda trabalha como atendente em loja. O que você quer pra tua vida? Bom, mas Alexandre, eu quero saber se vale ou não a pena ser um YouTuber. Vamos lá, então. O YouTube, gente, ele te paga da seguinte forma. A cada mil views, ou seja, a cada mil visualizações. Coloquei o vídeo hoje, deu mil visualizações. Eu vou ganhar um dólar a cada mil visualizações. Se eu puser um vídeo agora, e esse vídeo bater um milhão, digamos assim, o vídeo viralizou, aí nós vamos ganhar em torno, vamos, digamos assim, o dólar... Vamos botar o dólar a três reais? Porque o dólar é muito oscilativo, ele sobe, ele desce. Então, vamos botar o dólar a três reais, tá? Então, eu coloquei um vídeo hoje, deu mil visualizações. Eu vou ganhar... Quanto? Coloquei um vídeo hoje, ele deu mil visualizações. A três reais, então eu vou ganhar três reais. Nossa, Alexandre, é muito pouco. Pois é. Coloquei um vídeo hoje, ele fez sucesso, estourou, viralizou. Deu um milhão de visualizações. Eu vou ganhar três mil reais, né? Tem YouTubers famosos aí que colocam vídeos e acabam viralizando muito rápido. E aí, sabe que ganha um dinheiro bem bacana. Vamos lá, parou. Eu tenho pra mais de 400 vídeos aqui no canal. Eu ganho muito nos vídeos antigos. Hoje, nos vídeos que eu posto, no dia a dia, vai dando lucro. Então, vai juntando tudo. É como se fosse um cofrinho, né? Eu pego aí 10 dólares de um vídeo, 30 dólares do outro. Bom, hoje eu já cheguei, tô chegando aí a 500 mil inscritos. Graças a Deus, graças a vocês que caíram na graça aqui do Alexandre Alarcão. E eu fico muito feliz por isso, né? Então, essas pessoas que falaram mal do meu canal, ó, só lamento pra vocês. Chegaram a falar coisas muito grosseiras. Ah, ó, o YouTube, o Google vai falir. Aí eu quero ver como é que você vai ficar. Gente, se eu acordar um dia e tiver um noticiário assim, ó, a empresa Google faliu. Eu vou dizer, isso não vai acontecer mesmo. É uma empresa que vem crescendo a cada dia, a cada hora, a cada minuto, né? Mas se isso acontecesse, eu nasci com um dom divino. Eu tenho profissão, graças a Deus por isso. E eu vou ter coragem de sair à luta pra estar num emprego aí, num batente do dia a dia. Isso sem problema. Ainda mais se eu tiver os meus braços, as minhas mãos, as minhas pernas funcionando perfeitamente. Opa, o negócio é trabalhar, gente. Tem um ditado que diz assim, olha, Deus ajuda a quem cedo madruga. Isso é fundamental. Não faça nada na vida pensando, ah, eu tenho que ganhar muito. Tem um ditado que diz, o pouco com Deus é muito, né? E é muito interessante pra mim poder finalizar esse vídeo, senão vai ficar muito grande. No ano novo, na virada de ano, eu preferi ficar em casa porque eu queria falar com Deus. A respeito de críticas que eu tive no meu canal, de pessoas que falaram que isso ia acabar e que não ia dar certo. Daí eu falei pra Deus assim, olha, Deus, o senhor tá vendo aí que eu tô recebendo um monte de crítica e eu quero te pedir uma coisa. Porque hoje em dia eu não tenho mais o meu pai nem minha mãe. Então eu dependo muito na vida de Deus, né? Sou muito dependente de Deus na minha vida. E aí eu pedi a ele que do jeito que tá o meu canal, o salário que eu recebo aqui, né? Desse trabalho prazeroso pra mim, que continuasse. Se crescer, não vou ser hipócrita, bacana. Se entrar um dinheiro a mais, muito legal. Mas que do jeito que tá pra mim, tá bacana. Só não pode diminuir, é claro, né? E eu vou ficar muito feliz. Passar fome, isso que eu não quero na minha vida. Ninguém quer ficar dependente de ninguém, né? Mas eu também não fico preocupado tanto assim que eu tenho profissão. Tenho uma profissão, tá bom? Muito bem. Não deixe o seu sonho ser frustrado por ninguém. Você que tem que acreditar no teu sonho, assim como eu sempre acreditei, desde muito pequeno, gente. Eu já sabia que era isso aqui que ia acontecer na minha vida. Eu só fico muito feliz a Deus e em troca de uma gratidão a vocês, quando o canal chegar a 500 mil, você vai receber um chamado aí, vai receber no seu smartphone ou no seu e-mail, o Alexandre Alarcão, o chefe Alexandre Alarcão, está ao vivo com sorteios de brindes. Nós vamos sortear aqui no canal uma batedeira, um liquidificador e alguns produtos de confeitaria. Já está gostando, né? Pois é. É como se fosse assim, olha, muito obrigado por tudo isso, eu vou mandar aí para a tua cidade, o sorteio vai ser ao vivo. E, se você ainda não sabe o que vai acontecer aqui, quando eu chegar a um milhão de inscritos, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, tem um link que eu gravei em um vídeo anterior, o que eu vou fazer quando esse canal estiver com um milhão de inscritos. É um formato de agradecimento a vocês. Tá bom, gente? Olha, um beijão no coração de cada um de vocês. Façam um canal, montem um canal com qualidade, porque as pessoas não querem perder tempo, acabar vendo coisas ruins na internet, né? Tem canais aí que às vezes não tem produção, mas aí se você reparar, é um canal de comédia, é para você rir, aí é legal. Agora, quando é um canal de confeitaria, de gastronomia, já requer uma coisa mais com visual melhor, com receitas mais elaboradas. E hoje, eu tenho esse compromisso para com você. Por isso que eu fiz esse vídeo. Vale a pena, Alexandre, ser um YouTube? Pra mim, vale muito a pena ser um YouTube. Seja um YouTube também. Confie no seu dom, no seu talento e bota Deus na frente. Assina de tudo, tá bom? Beijo grande, sucesso. Deus abençoe a tua vida. Não deixe os seus sonhos serem frustrados por ninguém. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.